Eu não poderia estar feliz assim Soca esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você Esse sorrisinho na tua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei, é foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei, que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver chegar Querer ficar, sei lá Se poder estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não Se a gente errar A gente foi Beleza tentando acertar Não vai errar, não Se a gente errar A gente foi Deixa tudo como tá Isso é chantagem emocional E o Jáquim E o Jáquim